Brasileiro, meu irmão, eu sou, eu sou, sou Prasso da Câmara, tantas vezes campeão O sentimento não para, pois todo mais caído O expresso da vitória Valeu Mascou, Valeu Mascou, Valeu Mascou Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala CK. Estou aqui na praia de Copacabana, hoje em dia é de conhecer o estádio São Januário, clássico carioca, Botafogo e Vasco, Vasco-Botafogo, o jogo era na casa do Vasco. As duas equipes precisam vencer de qualquer maneira, o Vasco tenta não cair, o Botafogo que deixou o Palmeiras encostar, deixou o Bragantino encostar e corre o risco de deixar escapar o título nesta reta final do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe o like e nos siga lá na Copa Fala CK no Instagram. Final de semana a ressaca foi muito forte aqui em Copacabana, não só em Copacabana, em Ipanema também. Dá pra ver que, olha, até onde está indo a água. Estamos na área. Que loucura isso aqui. Demais. E olha que do caralho aqui, a gente consegue através da loja do Vasco enxergar o gramado e arquivo arrancado do São Januário, isso é demais. E já estou aqui no São Januário, o estádio é muito raiz, a gente fica bem no meio de uma comunidade, um monte de vielinha, estou achando sensacional, uma experiência diferente. diferente, mas os caras estão nos fez pra caramba com o jogo aqui, estou gostando demais. Estou esperando o Lucas agora, o Lucas só 10 minutos aqui, deve estar tudo uma franqueira, né, clássico contra o Botafogo. Mas daqui a pouco ele chega e a gente vai tomar aqui uma cerveja junto, bora. Estamos dentro, Lucas. Fala, rapaziada. Vasco e Botafogo, jogo que vai pegar fogo, pode reacender a briga pelo rebaixamento, a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisando muito ganhar, acho que tem tudo pra ser um jogaço. Primeira vez em São Januário, estou feliz pra caralho, espero que seja um baita jogo. Espero que vocês curtam o vídeo, estamos juntos. Aí galera, aqui é a parte interna do São Januário, aqui ficam os banheiros, ali a entrada, bem como subir também, não sei aonde exatamente aquela escada dá, já é com o São Januário, é tudo uma escada ali a só, né. Perdão. Pipoquinha, pré-cinema, mas é São Januário, e aí o Lucas pegando um choppinho pra gente. Fácio, mas é onde vir? Jogalinho, voto legal. Giver was a secada, é doanta acertura à briga pelo rebaixamento? Packs, vai, rapaziada, é do Nao parsion. Música 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 É nessa onda que eu vou, o povo vai reponder Brasileiro, meu irmão, eu sou, eu sou, sou Vasco da Câmara, tantas vezes campeão Quando anda no gravado, me alucina Pestido na colina, é verdade, paixão Estrela, o céu brilhar, que me faz essa galera verá Vamos lutar com o fã, é bom, é bom A gente vai balançar, vai balançar É o lado que vai ter Nossa senhora, não é o sentido de me atender O ne, 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 a cada dia eu espero mais tudo bem Só para sair Um conhecimento do seu lado, mas era aí. Lembrando que o Fala Secador tem apoio da Pagbet, uma casa de aposta muito fácil de manusear, cadastro fácil, sem burocracia, altas cotações, suporte 24 horas, resgate rápido via Pix, e melhor, pode apostar só R$1 e já sai apostando. Faça o cadastro aqui embaixo, ajuda o Fala Secador, se diverte, acertou, tá pago. No final de primeiro tempo, indicava ali aqueles primeiros 15 minutos que o Botafogo ia ser o dono do primeiro tempo, mas o Bascão conseguiu um gol e conseguiu essa tentação delicadíssima da tabela. Baita jogo de Campeonato Brasileiro, baita clássico, o Botafogo começou forte, o Vasco manteve o mental em dia, fez um golaço ali com o lateral direito, acho que é o Paulo Henrique. Botou um perigo, um medo na cabeça de todo mundo que está lutando contra o rebaixamento, aí Santos, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Cuiabá, reacendeu o Campeonato Brasileiro na parte de baixo e na parte de cima da tabela. Vamos ver o que o segundo tempo nos aguarda, nos reserva e uma festa sensacional da torcida, adorei conhecer São Januário, está uma atmosfera do caralho até. Aí, cara, São Januário tem bobs e requisitado, cara, olha a filha aqui. Olha que loucura esse intervalo aqui nos bares e banheiros do Januário, olha isso. É o seu Januário, é um tempo do futebol, sai de raiz, mas pra ir no banheiro, cara, é uma missão. E aí, cara, é um tempo do futebol, sai de raiz, mas pra ir no banheiro, sai de raiz, mas pra ir no banheiro. E aí, cara, é um tempo do futebol, sai de raiz, mas pra ir no banheiro. E aí, cara, é um tempo do futebol, sai de raiz, mas pra ir no banheiro. É minha vida, eu vou te rolar O que é isso? Final de jogo, o Vascão está fugindo do rebaixamento nesse momento, 15ª colocação e complicando muito a vida do Botafogo, que todo mundo que a gente estava que já era o campeão brasileiro em 2023 e, ao que tudo indica, ele vai deixar escapar. O Vascão está em 15º, jogou o Cruzeiro para a zona do rebaixamento, distanciou o Botafogo daquele título tranquilo que a gente tinha, agora Bragantino, Palmeiras, Grêmio, todo mundo sonha pelo campeonato brasileiro. Valeu comunidade do Vasco, valeu barreira do Vasco, valeu seu Januário, só agradecer em estar aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e até a próxima, tamo junto!